A presidenta Dilma Rousseff deu posse em cerimônia no Palácio do Planalto a Agnaldo Ribeiro no Ministério das Cidades em substituição a Mário Negromonte. Veja como foi. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, convidamos o senhor Mário Negromonte a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Senhor José Sarney, presidente do Senado Federal. Senhor Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Senhora ministra Gleice Hoffman e a ministra Idali Salvat. Em nome de quem cumprimento os demais ministros aqui presentes. Companheiro de partido, ministro Agnaldo Ribeiro. Senador Dornelis, por meio de quem cumprimento os demais senadores aqui presentes. deputado Artur Lira. De cumprimento o deputado recém-eleito líder do nosso partido, por meio de quem cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes. Conselheiros e conselheiros do Conselho das Cidades, servidores do Ministério das Cidades, prefeitos, governadores, deputados estaduais, vice-prefeitos, minhas senhoras e meus senhores. Um conterrâneo, um conterrâneo nosso, o grande Rui Barbosa, disse uma vez, com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Assim, pautamos a nossa atuação, presidenta, sempre e sempre na estrita aderência dos ditames da lei. Podemos afirmar, senhora presidenta, com toda a força de nossos princípios republicanos, não há nenhuma irregularidade na nossa gestão frente ao Ministério das Cidades. Nenhum processo, nada, absolutamente nada. Saio como entrei, sem nenhum processo e de cabeça erguida. Atuamos diunturamente para cumprir as metas estabelecidas pelo governo. É certo que o quadro de restrição financeira nos impôs dificuldades que não esperávamos. Essa situação restou agravada pelas disputas políticas e pela incompreensão de alguns, sobre a complexidade que é gerir um dos mais importantes ministérios do governo federal. Importante destacar que procuramos e conseguimos imprimir uma gestão transparente e colaborativa. Todos os projetos que nos foram confiados, na parte das cidades, foram desenvolvidos atentamente em consonância com os outros ministérios, seguindo o ritmo permitido pela liberação somatária do governo federal. Priorizamos as ações de maior repercussão social, seguindo diretriz estabelecida pela senhora, Presidenta Dilma. Dedicamos ao programa Minha Casa Minha Vida, que esse ano a senhora vai entregar a chave da casa número 1 milhão. No setor de mobilidade urbana, já em fevereiro, Vossa Excelência irá assinar a seleção dos 24 municípios contemplados pelo Pacto Mobilidade Grande Cidade, levando metrôs, VLTs, vizas exclusivas de ônibus para as grandes cidades do Brasil. E na área de saneamento, em 2012, há uma previsão de entrega de cerca de 1.400 empreendimentos, no valor de 4,5 bilhões de reais, beneficiando a 1,5 milhão de famílias. São obras que representam mais saúde e mais qualidade de vida para os brasileiros. Avançamos na diminuição da burocracia dos convênios entre os estados e municípios com o governo federal, regidos pela Portaria 507, uma grande conquista que vai permitir abrir caminho para mais obras e ações importantes, cumprindo os requisitos de fiscalização pelos órgãos de controle. Nossos seis mandatos eletivos atuamos para dar nossa contribuição ao desenvolvimento do país e da Bahia. Temos orgulho de ter liderado o Partido Progressista por quatro vezes, oportunidade na qual podemos apoiar o presidente Lula em sua histórica passagem pelo Palácio do Planalto. Aseguro-lhe e reitero, senhora presidente, sempre contará com nosso apoio, nosso respeito e nossa admiração. e cooperação para implementar as medidas que estão conduzindo o Brasil rumo ao desenvolvimento econômico sustentável e o equilíbrio social. Por fim, desejo ao novo ministro, Agnaldo Ribeiro, companheiro de partido, exo na árdua tarefa do exercício à frente do Ministério da Cidade, um ministério que conta com os técnicos valorosos e dedicados. resisto um agradecimento ao meu secretário executivo, Roberto Muniz, a todos os secretários nacionais do Ministério, Leodegato Escócio, Inês Magalhães, Luiz Carlos Bueno e Norman Oliveira, e também aos técnicos do Ministério, que tanto nos apoiaram e contribuíram com o nosso trabalho. Missão cumprida. Volto para a minha casa de origem, a Câmara dos Deputados, com duas metas, apoiar o governo de vossa excelência no Congresso Nacional e contribuir com a unidade do Partido Progressista. Reitero meu apoio ao nosso ministro, Agnaldo Ribeiro. Pode contar comigo, Agnaldo. E encerro esse período de minha vida profissional, engrandecido por essa importante experiência. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, a senhora Presidenta da República, assina o termo que dá posse ao senhor Agnaldo Veloso Borges Ribeiro, no cargo de Ministro de Estado das Cidades. Convidamos também o senhor Agnaldo Ribeiro a assinar o termo de sua posse. Obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor José Sarney, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Maia. Senhora Glaise Hoffman, ministra-chefe da Casa Civil, por meio de quem saúdo os demais ministros aqui presentes. senhor ministro Mário Negro Monte, ministro das Cidades, meu colega, companheiro, deputado do Partido Progressista. Excelentíssimo senhor governador Ricardo Coutinho, governador do meu estado, da Paraíba. senhores senadores, senhores e senhoras senadoras, senhores e senhoras deputadas federais, senhor Romulo Gouveia, vice-governador do estado da Paraíba, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia extremamente especial na minha vida. Na vida do meu partido, na vida dos meus amigos, aqueles que compartilham e compartilharam conosco de uma construção que começamos a fazer quando chegamos aqui em Brasília. buscando ter uma participação efetiva, buscando, ao lado dos nossos companheiros, construir uma unidade que resultasse nesse momento que nós hoje vivemos, minha cara presidente, no nosso Partido Progressista, que tem à frente a nossa grande referência do nosso presidente e senador Francisco Dornelis. Inicialmente, presidente, eu gostaria de fazer uma homenagem... chegou atrasado, eu já estava fazendo de improviso. uma homenagem de agradecimento a Deus, porque o homem faz planos, mas a resposta vem dele. A ele, então, toda honra, toda glória. Agradecer a minha presidente Dilma Rousseff, a Vossa Excelência, pela confiança nesse... não sei, jovem, depende da referência, já 43, mas ainda jovem, pelo menos com espírito muito jovem, e pelas palavras de incentivo que a senhora tem nos dado. Agradecer aos nossos companheiros do partido, aos nossos amigos senadores, deputados federais, que, juntamente conosco, conseguimos construir esse instante e que possibilitou, presidente, que assumíssemos hoje como sendo um instrumento de unidade do partido. E aí eu gostaria de saudar o nosso novo líder, meu sucessor, o deputado Arthur Lira, eleito na tarde de hoje, líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Agradeço ainda ao apoio sempre presente da minha família, meus pais, minha esposa, Ana Raquel, minhas filhas, Gabriela e Luísa, que estiveram comigo durante todos os momentos de dificuldade e de alegria também, dividindo-os. Senhora Presidente, senhoras e senhores, não deixa de ser altamente simbólico que uma descendente de primeira geração de um imigrante búlgaro esteja empoçando nesta cerimônia, na condição de magistrada maior dessa nação, o filho de uma família que fincou raízes no semiárido paraibano, um filho da nossa querida Paraíba. Esse é apenas um exemplo da enorme força de nosso país, de sua incrível mobilidade social. Agora, como ministro de seu governo, mais do que nunca assumo a responsabilidade de fazer tudo o que estive ao meu alcance para que o Brasil continue sendo um país generoso com seus filhos, onde a inclusão social e o acesso de todos a um futuro melhor seja cada vez mais a regra e não a exceção. Senhora Presidenta, venho de uma família de tradição política e, nos dias atuais, é forçoso reconhecer que vivemos um clima de grande e, até certo ponto, justificável ceticismo em relação aos políticos. nos últimos dias, refleti bastante sobre qual papel me caberia desempenhar para que possa contribuir de maneira positiva no esforço do governo de vossa excelência. Até que cheguei ao entendimento de que a marca dessa nova gestão no Ministério das Cidades deve ter como inspiração o significado que a trajetória de vossa excelência simboliza para o nosso país. A história de vossa excelência traduz que é perfeitamente possível conciliar a atividade política com o rigor e a disciplina técnica. Que é possível, sim, ter sensibilidade social à flor da pele e um foco incansável para gerenciar os mínimos detalhes da coisa pública. que é possível, sim, pensar grande na hora de conceber e agir no detalhe na hora de executar. Isso, ao meu ver, é que significa modernidade na forma de fazer política. É romper o falso dilema entre política e gestão. A boa gestão na vida pública tem que ser política. política no sentido mais amplo, mas a boa política nos dias de hoje tem que estar baseada na gestão, na política de resultados, de resultados concretos, na realização, no alcance de metas, na eficiência, na busca permanente por avanço. Gestão, senhora presidente, será a prioridade deste seu novo ministro. Gestão será o nosso foco. Gestão será a nossa diretriz. Gestão será a minha maior missão no Ministério das Cidades. Dando continuidade ao que foi feito pelo nosso companheiro, o nosso ministro Mário Negromonte, a quem gostaria de, nessa hora, dirigir um especial parabéns pela sua passagem no Ministério das Cidades. E também dizer, ministro, que conte comigo. Nós invertemos, mas continue contando comigo, aqui no Ministério das Cidades. Pessoalmente, tratarei da interlocução com os órgãos de controle e fiscalizarei o andamento das obras para garantir o alcance das metas nas áreas de habitação, saneamento, mobilidade urbana, reordenamento e uso dos solos e infraestrutura de maneira geral. Quero também dizer a todos os meus colegas de governo que ser um bom gestor significa entender, antes de tudo, que só existe trabalho em equipe. contem comigo e com a minha dedicação e lealdade, assim como gostaria de contar com a ajuda de todos vocês. Recebi de vossa excelência, senhora presidenta, uma diretriz clara para destravar as engrenagens desse importante instrumento que é o Ministério das Cidades. Isso se faz com o apoio de uma equipe altamente qualificada, com o mais absoluto espírito público, com o mais rigoroso respeito aos parâmetros éticos e de muita legalidade e com a postura de muita austeridade. Para encerrar, quero citar uma influência que me marcou profundamente nos meus tempos de estudante do curso de administração de empresas e de minha especialização na Fundação Getúlio Vargas. Trata-se do pensador e consultor de empresas, Peter Drucker, um dos gurus da administração moderna. Ao ingressar na equipe de Vossa Excelência, entendo perfeitamente que serei cobrado, que terei de dar resposta à obstinação de uma presidenta que conduz o país como uma grande gestora. Aliás, advertido pelo ministro Mercadante, já estou me preparando para enfrentar o espancamento dos projetos. Mas, como diria Drucker, nenhuma empresa é melhor do que um administrador permite. Ou seja, essa sua busca incessante por eficiência deve servir como estímulo para que possamos nos superar. Aliás, o próprio Drucker também diz que um bom chefe faz com que homens comuns façam coisas incomuns. Presidenta, aqui está um homem comum, convicto de que, sob sua orientação, integrado à equipe de Vossa Excelência, poderá fazer pelo país muito mais do que jamais imaginou. Muito obrigado. Aplausos. 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 Com a palavra, a senhora presidenta da república, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente do Senado, o senador José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, o ministro de Estado das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, o ministro, o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte. Queria cumprimentar os familiares do ministro Aguinaldo Ribeiro. Queria cumprimentar também os ministros aqui presentes. Ministra da Casa Civil, Gleici Hoffman, ministro interino da Defesa, general Enzo Pére, ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro dos Transportes, Paulo Passos, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro, ministro da Educação, Aloísio Mercadante, Ana de Holanda, ministra da Cultura, Garibalde Alves, da Previdência Social, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, Fernando Bezerra, da Integração Nacional, Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário, Luiz Sérgio da Pesca, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, Wellington Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Cumprimentar os governadores, Agnello Queiroz, do Distrito Federal, Marconi Perillo, de Goiás, Ricardo Coutinho, da Paraíba, Teutono Vilela Filho, de Alagoas, Luiz Fernando Pesão, vice-governador do Rio de Janeiro, Romulo Gouveia, vice-governador da Paraíba. Cumprimentar aqui as senhoras e os senhores senadores, ao cumprimentar o líder do governo no Senado, Romero Juca. Cumprimentar também todos os deputados e deputadas federais, ao cumprimentar o deputado Cândido Vacareza, líder do governo na Câmara dos Deputados. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a colaboração, o empenho e o trabalho do deputado Mário Negromonte nesse período em que esteve à frente do Ministério das Cidades, executando os principais programas de governo na área de saneamento, habitação, construção de moradias e urbanização de bairros precários. Eu tenho certeza que eu continuarei contando com a contribuição e apoio deste baiano, deputado federal e integrante da nossa base aliada. agradeço e desejo boa sorte. Dou ainda as boas-vindas ao novo ministro das cidades, o deputado Agnaldo Ribeiro, que já colaborava com o governo como líder de sua bancada na Câmara dos Deputados, líder do PP e, a partir de hoje, assume o Ministério de Importância Estratégica para o País. Eu tenho certeza, deputado Agnaldo, que este desafio que o senhor hoje assume de grandes dimensões será um desafio capaz de ser atingido pela sua capacidade de gestão e de comando. Como nós todos aqui sabemos, o Ministério das Cidades é uma pasta estratégica para o governo, porque estamos decididos a investir pesadamente em infraestrutura e em melhoria da distribuição de renda e da qualidade de vida em nosso país. Sob sua gestão, deputado, estarão políticas decisivas para o papel do Estado como indutor do desenvolvimento e também para um dos nossos mais caros objetivos que é oferecer melhores condições de vida à população. Mas, principalmente este ano, onde nós temos um desafio que é fazer o investimento público crescer está nas mãos do gestor do Ministério das Cidades em participação conjunta com os demais ministérios garantir ao país uma taxa de investimento público condizente com a importância para nós do investimento na criação de condições de crescimento da economia. Acesso à moradia a água, a esgoto para toda a população brasileira, ordenamento urbano de qualidade nas grandes cidades, um tratamento humano no trânsito estão entre as metas que buscamos de maneira mais obstinada. Essas políticas, ao mesmo tempo, que ampliam o investimento e o emprego em nosso país são prioridades do meu governo porque são eixos estratégicos baseados no nosso modelo de desenvolvimento. Modelo de desenvolvimento que tem na aceleração do crescimento, na geração de empregos, na oferta de serviços públicos de qualidade, um dos fatores responsáveis pelo Brasil ser hoje um país reconhecido como estando numa situação diferenciada no que concerne as demais economias do mundo. Espero, caro ministro Aguinaldo, sua total dedicação a essas prioridades. Estará sob sua gestão Minha Casa Minha Vida, o maior e mais importante programa de construção de moradias da história recente do Brasil. O ministro terá a parceria de todo o governo e continuaremos juntos a ser obstinados na execução eficiente desse programa porque, como eu disse, ele é a nossa estratégia central de garantia que as famílias de baixa renda conquistem o sonho da casa própria. Também terá o apoio do conjunto do governo para dar sequência aos investimentos do programa de aceleração do crescimento nas áreas de saneamento, tanto esgoto sanitário como abastecimento de água, urbanização de assentamentos precários, pavimentação de vilas urbanas, de vias urbanas, drenagem e contenção de encostas. Até 2014, serão quase 100 bilhões de reais de investimento nessas áreas para realizar obras que nós consideramos como estruturantes e indispensáveis para o nosso país dar um salto em relação às carências históricas das cidades brasileiras. Uma parte desse desafio de melhorar a qualidade de vida do nosso povo está nas mãos do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e da parceria interministerial expressa nos grupos que acompanham o PAC. Nós sabemos que as nossas cidades cresceram por muitas décadas de maneira desordenada com a formação de cinturões de miséria em suas periferias ou mesmo pela favelização lado a lado com áreas privilegiadas. Nós queremos e vamos alterar esse quadro com coordenação, com regra e, sobretudo, com obras, programas e investimentos públicos. Por isso, eu tenho certeza que a sua determinação e seu empenho serão decisivos para o conjunto do governo. Sabemos que exige ação conjunta e sabemos também que a atividade do Ministério envolve a União, os governos estaduais e as prefeituras, além da participação das instâncias legislativas das cidades, dos estados e do Congresso Nacional. O Ministério das Cidades tem papel fundamental na formação e manutenção deste pacto de ação nacional para o ordenamento urbano para prover as cidades brasileiras que, no século XXI, ainda tem graves carências na área de saneamento. O Ministério das Cidades, senhoras e senhores, é um dos ministérios mais federativos de todos os ministérios. A federação se faz nesta pasta de uma forma presente, contínua, sistemática. sem respeitar a federação, não é possível executar os programas dentro do Ministério da Cidade, porque a atividade exige parceria e isso impõe ao seu titular capacidade de negociação, bom trânsito político e postura rigorosamente republicana. Assim, ministro Aguinaldo, eu tenho toda a certeza e pode contar comigo para que nós todos estejamos à altura deste desafio. Não podemos deixar de afirmar este é um ministério fundamental para um país que cresce e se desenvolve, para um país que enfrenta uma população crescentemente urbana, para um país que enfrenta carências históricas de investimento nessas áreas. atuação do Ministério das Cidades vai ser decisiva para que o investimento público seja, junto com o investimento privado, um dos fatores decisivos deste ano e dos próximos no sentido de garantir um crescimento sustentável para o nosso país e, ao mesmo tempo, garantir melhores condições de vida e cidadania à sua população. Esta é uma tarefa que estamos executando. Muda o comando do Ministério, mas a tarefa persiste. É parte intrínseca do modelo de desenvolvimento que estamos consolidando no Brasil. Desejo ao deputado Negromonte muito sucesso em sua atuação legislativa e ao ministro Agnaldo Ribeiro. desejo toda a sorte do mundo e recomendo mãos à obra, ministro. Muito obrigada. Você assistiu à cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff deu posse a Agnaldo Ribeiro no Ministério das Cidades. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.